No dia 27, na terça-feira, eu fui para a última consulta e chegando lá, a médica pediu para que eu fizesse uma outra ação de urgência, porque não estava normal, eu estava sentindo contrações sem dores, e daí eu voltei para casa, passei a tarde em casa, e depois, à noite, 6 horas da noite, decidi ir para a maternidade, para olhar como estava, e daí já fui encaminhada para um hospital de outra cidade. Gente, venho apresentar para vocês, Alice nasceu na terça-feira, no mesmo dia que fui internada. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô passando por aqui, talvez, é que a Alice, ela já nasceu, né? Nasceu ontem, às 10h33 da noite, daí agora a gente tá aqui no quarto já, agora já é dia seguinte, e a gente tá aqui no quarto. Mas então é isso, não dá para falar muito agora, por conta do ar-condicionado tá ligado aqui, faz muito barulho, mas ela tá dormindo, e daí a gente tá aqui, aguardando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente tá indo para casa agora, ó. Não deu para mim gravar muito, mas daí quando chegar em casa eu falo mais com vocês, tá bom? Tô no carro agora, acho que tá saindo daqui bem para casa, e daí chegar em casa eu vou tentar gravar a reação de Ingrid para vocês.